Isso é a seresta do Xavier, bota em mais uma, puxa e gosta a ver Me diz por que, tá estragando tudo com esse assunto agora Isso não é hora, quer saber o que, se a verdade vai doer Você já sabe a resposta, parece que gosta Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado, não tem porque procurar um culpado E vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô lá com você Se aconteceu com a gente, foi porque eu estava ausente Deixa ela saber que agora eu vou ficar Se você me aceitar, vem pra casa, eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu deveria ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado, não tem porque procurar um culpado Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô lá com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber que agora eu vou ficar Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Obrigado.